Fala minha rapaziada, é Versão Arona Sena mais uma vez e é sucesso! Olha aí ó, pedido do Luiz Felipe lá de São Paulo, tá aqui hoje dia 28, 28, 29, 28, 28 de março, tá aqui ó, não é fake não ó Todo kit de aviamento, o produto vai assim ó, a peça vai na embalagem da grife, com todas as especificações da malha, kit de aviamento Vamos lá, vídeo de conferência, fixo confirmado, pedido retirado Lembrando que você pode, tá variando as peças, que você vai ter desconto progressivo no atacado Então cai pra dentro, vem pro Arão, camisa peruana 40.1, é aqui no Arão, hein? É minha rapaziada, olha o padrão das nossas peças, tá? Faltaram duas peças ontem no pedido do Felipe e eu fiz a reposição Irmão, aqui é padrão FIFA, padrão FIFA, tá? Padrão FIFA, já notifiquei a ele e tá aqui o pedido dele Fiz conferência, vamos pra cima As peças que eu botei hoje ó, que faltou no pedido dele foram essas duas aqui Fala minha rapaziada, é a versão Aronacena, pedido do Geordi aí, ó Duas importadas, esquece, tá aqui Videoconferência, hein, pix confirmado, pedido retirado Vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos Que o envio tem que ser agora, 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 agora Olha aí, ó Eita Vamos que vamos, hein Sucesso É sucesso Fala comigo minha rapaziada, é a versão Aronacena E tem coleção nova na área Aqui no estúdio do Aron Meu amigo, se eu fosse você Já ficava na espreita aí Porque quem chega na frente, governa Quem chega na frente, bebe água limpa Então vamos lá, quer governar Quer trabalhar com as melhores peças do mercado Cola no Aron das Malhas, tá Camisa egípcia, malha importada Olha só o toque macio Dessa malha, irmão São fios mais longos Olha aí, ó Costura computadorizada Esquece, irmão Isso aqui é pra fazer você vender Fazer você realmente ganhar dinheiro, tá É lucro Eu falo de resultados, tá Quer ter resultado Você tem que saber aí Comprar o produto certo E aqui eu tô mostrando já Essa coleção de hoje Não vai tá no catálogo site, tá Isso aqui é uma pré-venda do Aron E eu tô mostrando aí pros amados Já fica ligado Olha só essa coleção, irmão Olha aí, ó Tem basiquinha também Todas elas, tá No meu catálogo site Amanhã, dia 28 de março É, eu já volto pra vocês aqui Já antecipado Quem se antecipa, governa, tá Sucesso total É Arão das Malhas Meu irmão, cai pra dentro Vem fechar aquela parceria ninja Aguardo o teu pedido Vamo pra cima, hein É Fala, minha rapazinha De sucesso Pedido Jorge Lá de Terezinha Piauí Tá aqui, ó Pix confirmado Pedido retirado Faltou uma malha egípcia Já vou falar com ele aí Qual que faltou Pra ele escolher lá Repor no pedido E tá aqui, ó Videoconferência, tá Algodão especial Prêmio Eita Todo kit de aviamento Produto Enfim, ó Todo kit de aviamento Irmão É aquilo que eu te falo Aqui é a qualidade Aqui é diferenciação É Arão das Malhas É sucesso Polo peruana Com todo kit de aviamento Tá aqui, ó Algodão prêmio É sucesso Quer resultado Cola no Arão, tá Tá procurando aí Um fornecedor de confiança Tá Um fornecedor de camiseta prêmio É aqui No Arão das Malhas Fechou Pedido Jorge aí Teresina Piauí, Rio de Janeiro Olha aí, ó É, a gente atende O Brasil inteiro, irmão A internet hoje Nos possibilita isso, hein Vem pra cima Porque é Sincers Olá, minha rapaziada É versão Arão Na cena Mais uma vez Fornecedora de camiseta Peruana Peruana 40.1 É aqui No Arão das Malhas Yes Sincers Sincers Ó, esse aqui é o pedido É, provavelmente É, 27 de março Tá, já no final de mês Mas a gente tá aí na trincheira Vendendo, 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 vendendo Servindo vocês com as melhores Peças do mercado Malha tangues importada Malha egípcia Cota um peruano Vamos lá, ó E aqui o vídeo de conferência dele Pix confirmado Pedido retirado Ele variou as peças lá no catálogo site Ó Pegou aqui short dry fit Ó Short dry fit Variou os produtos E vai ganhar desconto progressivo No atacado E aqui pegou a Algodão especial A 30.1 Olha só o padrão Da nossa especial Olha só essa costura Eu falo Barato sai caro Então eu tenho que colar no Arão Pra pegar produto de qualidade Pegou também calça jeans Diesel Olha só Todo que de aviamento Olha só o padrão Das nossas peças A parte interna Tá vendo aqui Pegou duas calças jeans Ah, não vou passar rápido aqui E pegou também Arão Chegou tudo certinho Chegou agora há pouco Eu já dei até uma analisada aqui Realmente Belo acabamento Belo material Beleza? Aí Chau de bola Em breve vou estar Vou estar comprando mais Meu brother Chegou aqui o pedido certinho Não faltou nenhuma peça Aqui a Da Oscar Tem aqui top Bermuda aqui Bermudinha aqui Mauricinho E a calça aqui da Lacocha Valeu meu brother Tamo junto E em breve Vou estar pedindo mais aí Fala galera Aqui é Ed da Bahia Comprei essas polos aqui 40 polos na mão de Everson Arão 100% prima Essa aqui é uma Tome Show de bola Tem mais ali Tem lagoste Tem polo Tem Hugo Boys Só qualidade Só qualidade Não pode comprar sem medo Que o cara é brabo Chegou a nossa encomenda Do Arão das Malhas Vou abrir agora com vocês E aí E aí E aí Amém. Amém.